A gente usava quatro, cinco sinuelos pra trazer um pantaneiro no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente, com progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia Entre outros foi peão de boiadeiro, por este chão brasileiro os heróis da iluminação Tenho saudade de ar e ter nas corrotelas, as mocinhas na janela acertando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor Aí o Vitor e Donizete, dois irmãos aí Cada chamada que eu vejo carregada, transportando uma boiada Dá um abraço no outro aí, dois irmãos Mora aqui desde 1978 Abraço Chama um arquinho aí que tá terminando O meu cavalo relixando o pasto afora Que por certo eu também chora Nas fris de solidão Meu carves fora, meu chapéu de abalaga Uma proa candidata O meu mestre do patrão Nós estávamos no pano aí, senhor O meu pasto, o cilete e o ateiro O meu laço e o cadeiro Hoje nele e hoje vamo Você é a bandirou ou não? Deu leu? Dois do anival Dois do anival Mente o peito, mente o peito Que perdeu a profissão Qual que vem agora? Não sou poeta É que é o capelo O caipira O elo que me estira É a fibra de verão Quase chorando Em voíro Nesta mar Pra me estirar Estas palavras E sair esta canção Canção que para Na saudade Nas frisadas Que já fez A frisada Junto ao fogo De um galpão Saudade louca De um brilho Som anjoso E um grande Preguiçoso Que perdeu A profissão Cruzebaltina Que é o Paíso